Olá meu povo de Acerof, eu sou o Aegis e hoje a gente vai dar continuidade a série das especializações em Legion. Hoje vamos falar do Hunter Markmanship ou Caçador Precisão em português. Então continua com a gente. Então meu povo bonito, eu estou aqui com o meu Caçador e vou mostrar um pouquinho de suas habilidades, ok? A sua habilidade Filler, que é aquela que você vai gerar o Focus, é o Arcane Shot, ok? Ele dá um dano muito pequeno e gera 5 de Focus. Ele é instantâneo, então você tem uma mobilidade muito boa com o Caçador enquanto você vai gerando esse Focus, ok? E como é que eu vou gastar esse Focus? Com duas habilidades. A primeira dela é o Marked Shot. Ele causa um dano em até 3 alvos que estiverem marcados com o Hunter's Mark e ele aplica um debuff que chama Vulnerabilidade. Deixa o alvo mais lento e o Aimed Shot causa mais dano, ok? Então vamos estacando aqui o debuff de Vulnerabilidade. Pode estacar até 3 vezes e vai aumentar o dano que você causa com o Aimed Shot, ok? E aí o terceiro ataque é o Aimed Shot. Este sim é canalizado, você precisa ficar parado, não dá para usar em movimento mais, ok? Mas essa é a sua habilidade que mais vai causar dano. Lembrando que, se você aplicou os debuffs de Vulnerabilidade, o Aimed Shot causa mais dano, tá? A sua rotação básica de alvo único é bem essa. Usar o Arcane Shot para gerar Focus, o Marked Shot para gerar as cargas de Vulnerabilidade e o Aimed Shot que vai ser quem causa o dano final, ok? Lembrando que duas habilidades que você usa na rotação são instantâneas, então você pode se mover e somente o Aimed Shot você precisa ficar parado. Não dá para canalizar andando igual acontecia, né? Atualmente, então você vai ter que parar para usar o Aimed Shot. Ok? Rotação bem fácil, bem simples e a gente parte agora para o AOE, tá? O AOE você vai usar o Multishot, que também já temos hoje em dia. Multishot que causa um dano pequeno, mas que não tem recarga. Então você consegue usar bastante vez, é bem simples a rotação, né? Na verdade é só ficar spamando o Multishot, não tem nada de rotação. E nesses buracos você usa o Arcane Shot para gerar mais. Lembrando que o próprio Multishot já aplica a Hunter's Mark. E aí com a Hunter's Mark você pode usar o Marked Shot que ele atira em até 3 alvos que estejam marcados. Para quando não tem muito monstro é bastante útil. Você ir alternando com o Marked Shot, ok? De rotação AOE também básica é só isso. E aí a gente vai falar um pouquinho da utilidade, ok? Ele tem uma nova flecha que chama Wind Burst. Você canaliza, ela tem um tempo de canalização, né? De cast bem grande. Então ela vai castar. Depois de um tempo ela atira e no caminho da flecha, todo mundo que passar por esse caminho anda mais rápido, tá? Eu sinceramente não sei se isso vai ter grande utilidade não. Tem uma recarga de 40 segundos. Mas tá aí, uma habilidade nova, diferente. Tem que testar ver se vai ter utilidade. Você tem uma outra flecha que é o Bursting Shot. Você causa uma explosão que joga todos os inimigos pra trás e deixa eles desorientados. Aqui aparentemente não tá funcionando, né? Porque é no Doom, o Doom não fica desorientado nem se move. Então não dá pra gente saber muito. Ok? Vamos falar então um pouquinho das suas recargas, né? A sua recarga de dano é o True Shot, que aumenta a sua aceleração em 40%. E a chance dos alvos ficarem marcados pela sua Hunter Mark aumenta para 100%, tá? Então você usa, você tem a aceleração aumentada, fica com essa aparência aí desse coisinha azul atrás de você. E é bem legal. Recarga de 3 minutos. Ok? Essa é a sua recarga, né? Esse é o cooldown de dano. E os cooldowns de defesa, né? De sobrevivência. Você vai ter o Aspect of the Turtle, que você deflete todos os ataques e toma 30% menos de dano. Então você fica com esse casco em volta de você. Tá? Bem simples. Não pode atacar enquanto tá com esse casco. Ok? E o segundo é o Exilaration. Acho que eu falei certo. Ele cura você em 50% da sua vida máxima e tem 2 minutos de recarga. É uma simples cura mesmo. Tá? Muito útil. Pra quando você tá mudando muito forte. Bem bacana também. Ok? Outras habilidades continuam, tá? Como o Flurry. Ela tá aqui ainda. Pra ver inimigos invisíveis. O próprio Camouflage. Que eu já usei aqui sem querer. Ele continua mais através de talentos. Ok? O Conclusive Shot. Para deixar os alvos lentificados. O Miss Direction. Para você usar para passar o água para outros alvos. Para outros alvos, né? E o Aspect of Sheetar. Que agora virou uma recarga de 3 minutos. Ele aumenta o seu movimento em 90% por 3 segundos. E depois 30% por mais 9 segundos. Então você usa, dá aquela corrida forte. E depois ele deixa a sua velocidade aumentada por alguns segundos ainda. Mas 3 minutos de recarga. Então demora um pouquinho pra voltar. Tá? Eu acho que o grande pico mesmo do Hunter são os seus talentos. Então a gente vai mostrar um pouquinho dos talentos que mudam a sua rotação. O primeiro deles é o Black Arrow. Que já existia, mas agora está aqui em forma de talento. Tem 3 cargas. E você vai causando dano. E deixa ele como se fosse sangrando durante 26 segundos. Podendo estacar 3 vezes. Então você vai aplicando um Debuff no alvo. E causa um dano bem interessante. Pode estacar. Enquanto isso ele vai gerando as cargas aqui de novo. Até 3 cargas. 18 segundos de recarga. Outra habilidade que você pode aumentar na sua rotação. É aqui o Headshot. Deixa eu sair de combate pra poder colocar o talento. Ainda estou em combate. O Headshot é a habilidade que mais causa dano de todas aqui até agora. Ele usa de 20 a 100 de focos. Para causar 122 mil aqui de dano em todos os inimigos. Entre você e o alvo. Então. Ele pegou todos os esquilinhos aqui no caminho. E ele dá um dano muito alto. Porque você vê aqui. Um dano de. Depende do focos que você tem. Vai aumentando. Então um dano de 137 mil. O meu Headshot aqui dá 34 mil. Ou seja. Ele bate mais do que 3 vezes o Headshot. Então é um dano muito interessante. Com 10 segundos de recarga. Outra habilidade que eu queria destacar. É as suas habilidades de level 90. São habilidades para complementar o seu AOE. Então eu estou aqui com o Volei. Que voltou. Fica caindo aquela chuva. De flechas do céu. Nos alvos. Da área. Não tem recarga. Mas custa bastante focos. A outra habilidade. É o Barrage. O Barrage todo mundo já conhece. É bem interessante. Para causar dano AOE. E a outra. É o Murder of Crows. Que chama os corpos. Que também o pessoal já conhece. Eu não vou nem esperar a recarga. Para mostrar aqui não. Ok? Da linha de level 100. Eu queria destacar o talento Dark Ranger. Eu vou sair de combate. Para poder trocar o talento aqui. O Dark Ranger. Os seus ataques tem chance de invocar um Dark Minion. Para atacar por você. Então a gente sabe que essa Spec Markmanship não tem pets. Não tem aliados para ficar com você. Mas pode ser que você fique com aliados. Eles aparecem. Tem chance de aparecer. E atacar o alvo. Fica um tempinho bem pequeno. Tá? Mas. Eles aparecem até bastante. Tem um Q de Sylvanas aí. Invocar. Esses aliados mortos vivos aí. E aí são vários aliados que podem. Usar essa habilidade. Que podem aparecer no caso. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários. As classes que vocês querem ver. A especialização. A gente vai tentar atender a todos os pedidos. Eu vou lembrar que essa é uma postagem. Que esse é um vídeo que complementa a postagem que eu fiz lá no Codinou. E eu sempre deixo o link da postagem aqui nos comentários. Ok galera? Espero que tenham curtido. Até a próxima. Até a próxima.